E aí meus queridinhos, finalmente saiu a atualização dos creators, meu querido, vamos ver se tem alguma novidade aqui, vamos ver se a gente já consegue encontrar nesse vídeo, isso mesmo, vamos encontrar o baú desse pacote, isso mesmo, bora, tá preparado? Então meu querido, se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para mais conteúdo, demorou? Então bora que bora pra esse vídeo vai ser insano, e também corre lá pro GuterGames que tá tendo live, vai ter live hoje, pegaste a ideia às 3 horas, tá da tarde, vai ter live lá, link na descrição, bora! Entramos agora sim na nova atualização, tururu, 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 ah mano, ah eu tô feliz e triste, feliz e triste, sabe por quê? Por quê? Porque, né, saiu a atualização aqui, a gente não tem mais a atualização aqui bonitinha da, mano, ah que saudade, mano, só, ah, eu ainda tenho a botinha, mano, eu ainda tenho a botinha ainda, mano, peraí, será que consigo sair da minha casa com a botinha? Vamos entrar lá embaixo, peraí, vamos lá embaixo, porque eu quero essa botinha, ah, mano, tem que dar um jeito de sair com essa botinha, será que tem como? É meu querido, ó, ah, o único lugar que a gente vai ter botinha ainda é aqui dentro, cara, será que a gente consegue sair? Eu não consigo sair, oz, 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 oz! Ah, tô sem bota, mano, mas não dá nada, não dá nada, vamos que vamos, porque hoje o vídeo, nesse vídeo, meu querido, isso mesmo, sair a atualização, né, como vocês sabem, Quando sai a atualização, sai baú secreto Correto? Beleza? Beleza, então a gente vai atrás do baú secreto Que eu até procurei, mas não procurei tão bem Quanto hoje É isso mesmo, mas antes Antes eu vou fazer o que? Peraí, curso Vou levar o curso polar lá na patch Porque ele tá querendo uma Uma Ah, ele quer dormir, ele quer dormir Vamos levar ele porque ele quer dormir E depois vou botar os itens novos Meu querido Isso mesmo Itens novos que eu já ganhei É meu querido, é meu querido Vamos botar os itens novos? Vamos começar? Então vamos lá, vamos botar esses itens novos Que vão começar daqui Olha, mano Olha essa mochilinha Olha isso Olha que bonito, olha que coisa bonita Não tem nenhuma mochila estrela aqui Não tem nenhuma Não, ganha dessa aqui Nossa, essa aqui é muito bonita Estrela, velho Estrela Vamos para o próximo item Que é o que? É, mano Olha isso, velho Olha isso Nossa, olha isso Credo, credo Não tem... Não, mano Esse é muito mais top que esse, velho Esse é muito mais top Muito mais top Vamos para o próximo item Que é Que é Cadê? Ué, não é isso aqui Ué, era para ser... Será que é aqui? Estou aqui Olha aqui Mano Estamos com todos os itens Já tem mais itens Será que tem mais itens? Será que tem mais itens? Eu não sei Será? Não Não É Não saiu mais itens não Né Né Então bora Que o subbolagem Alpou também E bora lá Agora estou trajado Agora estou pronto Para sair procurando Por tudo que é cantinho Aqui Como a gente viu Eu já entrei lá no robozão De uma boa olhada Olha lá Não vi nada Mas Vamos dar uma olhadinha Hoje de novo, galera Mas antes Antes eu peço para você Se inscrever no canal Ativar o sininho Como eu falo em todo vídeo Meu querido Ativa o sininho Para te não perder Nada É, meu querido Quem ativa o sininho Recebe o vídeo antes, cara Então, se tu quer receber Esse videozinho antes Então Ativa o sininho Então bora procurar Mano O PKXD gosta de pegar Uma peça com a gente, né Pegar a peça seria Fazer uma brincadeira com a gente Então Será que está O baú está escondido Tipo assim Não Aqui não dá de entrar Mano, seria louco Se tivesse de entrar Opa O balão entra, hein Ó, o balão entra Ó, o balão entrou, hein Foi estranho Foi estranho Aqui embaixo Não dá nem de andar Aqui embaixo Beleza Vamos ver Hum, aqui dentro, véi Porque Será que sai alguma novidade? Vamos aproveitar Que a gente está aqui dentro Vamos ver se sai alguma novidade Algum cabelo de estrela Seria engraçado É Não Não Vamos ver pintura Vamos ver pintura Se sai alguma coisa nova Ó, não Hum Um bigodinho Hum, hum Seria engraçado, hein Seria engraçado, hein Mas não Sai Cancelar Não gostei Não gostei Não gostei Não tem cabelinho Não tem nada Vamos Ah, tem uma mensagem Ah, tem uma mensagem aqui Vamos ver O que é isso aqui Ah, da comunidade, mano Olha o cachorrinho Cachorrinho Caramelo Penés Eu quero Mano Que da hora Que da hora Que da hora Não estamos aqui Hum, que triste Mano, não dá nada Não dá nada Vamos lá Vamos para o próximo Como que seria Aqui na Pet Shop Eu já entrei, né Mano Só um lugar que eu não olhei direitinho Foi no colégio, mano Só Mano Não olhei muito bem no colégio, véi Vamos ver Ah, não O uso do polar Meu Deus, véi Nossa Ah, que saudade De levar aqui, né Vamos levar um Petinho aqui Cara, vamos pensar A casa Não vai ter Eu já olhei No cabeleireiro Não tem Eu olhei no robozão também Primeira coisa que eu fui lá Não tem lá Oxi, já tomou Oxi Ah, agora sim Toma ali, menino Você é doido Então Já olhamos na Na torre Na torre não olhei Na torre eu não olhei, véi Na torre eu não olhei Mano, vamos lá então Agora na torre Porque falta a torre E aonde mais? Eu não olhei também foi Ué Eu já entrei na Eu acho que eu não entrei na loja aqui Eu entrei na loja aqui Vamos lá na torre lá Que é o último lugar Depois Depois daqui A gente vai ver Lá por lá de novo Porque a torre é o único lugar Que tem algum lugar Que possa cair o balão, né Porque como vocês sabem A atualização de Halloween Ah, tinha um baú aqui em cima Que tinha aqui, ó Tu entrava Cai aqui dentro Não, aqui não Aqui, ó Tinha o caldeirão da bruxa Que a gente entrava dentro E tinha um baú Não tem baú aqui Vamos lá Ai meu Deus Tá acabando os lugares Mano Eu tenho certeza Que vai vir um baú, mano Tenho certeza, mano Vamos lá, vamos lá Galera, antes que eu esqueça Também de falar pra vocês, tá Link na descrição aqui Tem o meu canal Guter Games Tá Que lá tem live Tem jogos Tem uns jogos Diferentes lá Também muito divertido Demorou? Então corre lá também Que tu vai se divertir Eu tenho certeza Vamos ver o que temos aqui Ó, eu vou Eu vou Eu vou entrar no colégio Eu quero abrir Todos Eu quero Isso mesmo Eu vou abrir todos Os armários, cara E pode ser que esteja aqui Será? Uou Aqui não tá abrindo Não é, agora tá abrindo Abre Foi, não tem nada aqui Mano Mano Abre, abre Ah, que difícil abrir Nossa Eita Que item misterioso Ah Esse é o item misterioso É um livro É o livro mesmo Tem um óculos Ah, tudo é livro Tem um óculos aqui Mas eu Tu pega o livro Beleza Tá, aqui é o último lugar Que eu queria ver Vamos ver ali na lojinha, cara Pode ser que esteja ali, né Porque, caramba Último lugar, mano Último lugarzito, mano Hum Hum Que nada também, galera Ué, manito Que estranho, manito Aqui também Ué Ah, não Não acredito que tá aqui Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não, não Não acredito Como assim, PK-CD? Tu escondeu Deixou O baú secreto invisível Não acredito nisso, velho Vamos lá Agora aquele momento Que todo mundo vai estar comentando Azinha roxa pro Guter Porque, mano Eu tenho que ganhar Essa azinha roxa, mano Vamos lá Todo mundo comentando Vai lá, comentando Comentando, comentando, comentando Pausa o vídeo Vai lá e comenta Vamos lá, hein Vamos lá E um E dois E três E quatro Cinco Seis E sete E oito E nove E dez E vamos abrir Uh, quentão Quentão Quinhentas moedinhas Cinco mil Agora Agora vai vir Cinquenta geminha, né Por favor É só isso? É só isso? É isso, então? É isso? Não 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 creio, mano Ah, só isso que eu ganhei Ah, mano Não creio nisso, mano Mas, galerinha Vocês viram, né Tá escondido Tá literalmente escondido Tu tem que vir aqui atrás Aqui, ó E andar por trás desse robozinho, cara Nossa Por isso que eu não encontrei Eu entrei até aqui Sorte que eu quis pular aqui atrás, mano Sorte que eu quis pular Andar por aqui Porque eu não ia encontrar Eu ia terminar o vídeo aqui E não ia encontrar Esse pau, mano O PKHD agora tá escondendo O item Deixando ele invisível, mano Aí é difícil, hein Meu Deus do céu Mas tá aí Muito fácil de encontrar Quer dizer, fácil não, né É difícil de encontrar esse pau, hein Invisível? Como é que a gente encontra? Mas é isso Muito obrigado a você que assistiu Até o final Um beijão pra vocês E até mais E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.